Bom dia, bom dia Zona Oeste, bom dia Bangu! Hoje é a Combotânica na Escola Municipal Getúlio Vargas, em parceria com o Bangu Shopping. Mais uma aula de orcas urbanas sustentáveis. E hoje, especialmente, a equipe da Combotânica está fazendo a troca do sistema de irrigação. A gente está melhorando, está otimizando o sistema de irrigação, trocando conexões, trocando dispersores também. Para ter a irrigação mais eficiente. Daqui a pouco, algumas turmas vão começar a chegar aqui, né? Para acompanhar tanto o trabalho com o sistema de irrigação e fazer também o plantio do dia. Que a professora Raquel trouxe aqui algumas mudas bem interessantes para acrescentar na nossa horta de hoje. Trouxe, inclusive, algumas panques, algumas plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente trouxe a Ora Pronobis Amazônica. Trouxemos também a Ora Pronobis Rosa, que é bem usada como ornamental, mas ela também é comestível. Vinagreiras, três tipos de vinagreiras. Três tipos, né? Que lindo, hein? Tem a vinagreira que dá a flor mais clara, que parece a flor do quiabo. Vinagreira roxa, que é bastante usada para salada. E a vinagreira verde, que também pode ser usada na salada e também pode ser usada para fazer suco. As vinagreiras, então, são panques? São panques. São panques, que é parte do grupo das pontes, as Ora Pronobis também. E tem também mirar, que é um condimento, né? Dá para usar para temperar a comida. Pode usar desde a semente até as folhas, as inflorescências, os botões florais, né? E a flor já aberta também. E a flor já aberta também. E a flor já aberta também.